A desigualdade é essa que em tecnologia aparece nessa frente e apareceu muito na pandemia, quando a gente falou de trabalho digital, quando a gente falou de trabalhar de casa, quando a gente falou de migrar do mundo físico presencial, de termos sido esforçados a usar. Então a gente foi forçado a ir para casa, e aí uma coisa que a gente no Instituto falou, chegou a falar na época, a gente também teve que do nada virar a chavinha para o digital, mas você escreveu um artiguinho curto no LinkedIn falando que o home office era uma realidade para 3% dos brasileiros, era muito pouco. Só que, então assim, a gente está falando, o Brasil teve muita dificuldade com isso, porque não era digitalizado o suficiente, não tinha essa alfabetização digital o suficiente, nem no momento da alfabetização, mas se a gente pegar outras gerações, alfabetização digital de forma ampla. Mas assim, e a gente continua vendo, a gente vê especialistas, organismos internacionais, é isso que você falou, já tomou-se a decisão de que o futuro é nessa estrutura, é focado no ambiente digital. E aí como é que a gente, como é que você enxerga lidar com essa barreira? Não só do ponto de vista, que a gente estava falando mais política pública, de social, de criança, de educação, mas a gente está falando de um mundo corporativo, de profissionais que vão ser demandados, isso não como uma habilidade diferencial, não como uma carreira específica, mas como regra. Você precisa, tem trabalhos que são remotos, mas mesmo em trabalhos que são presenciais, cada vez mais digitais, independente da sua profissão. Como é que você enxerga esse mundo, né? Saindo um pouco da educação, indo já mais para o mundo corporativo mesmo, que todo mundo está ali tentando sobreviver nele, e ele já, assim, é isso, o futuro é digital e como é que a gente lida com isso. Eu acho que uma alternativa, a gente fez o computador circular, né? Que foi um projeto da pandemia também, da SUMAS, também veio um pouco nesse sentido de eu vou precisar de infraestrutura, porque eu concordo com você, Bruno. Ferrou. Essa é a nova realidade. Também não dá para eu achar, né, que o mundo vai parar para a gente resolver todas essas discrepâncias, aí depois a gente continua. Óbvio que isso não vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar isso. Então, eu acho que uma das alternativas é a gente conseguir arrumar infraestruturas cada vez mais baratas ou, no mínimo, viáveis. Então, eu acho que o celular, né, esse mobile first, que já é uma realidade do ponto de vista de produto digital, eu acho que vai ser uma alternativa, a gente vai começar cada vez mais. Isso já é, né? Quando você vai para a periferia, o celular, né, ele já é o totem da digitalização. A mãe que trabalha pelo WhatsApp é o pai que faz contraturno e dirige para algum aplicativo, entrega para algum aplicativo. Então, já é muito claro que hoje o principal canal de chegada na periferia é o celular, tá? Enquanto o hardware é um pouco mais barato. Qual que é a segunda alternativa? Para mim, é reciclagem. É a gente se preocupar um pouco em conseguir dar alternativas. Então, o computador circular, né, qual que é a parte que fica obsoleta de um computador, memória e processador. Mouse, teclado, monitor, a razão de obsolescência dessas paradas é muito menor. Outra coisa, o problema de um celular é ele quebrou. O que você faz? Joga fora, porque ele é acoplado, né? Do ponto de vista de tecnologia, a gente tem linguagens muito acopladas. Ele é acoplado. Quebrou a tela, eu posso até trocar, mas se ferrou, eu jogo ele inteiro. O iPhone é cada vez mais acoplado. Samsung é cada vez mais acoplado. Por quê? Isso é bom como marca, né? Porque quebrou, eu jogo fora, tenho que comprar outro. Mas do ponto de vista de sustentação e acesso à infraestrutura, acoplamento é péssimo, porque eu não consigo dar manutenção por partes. Então, o que a gente fez? Computador circular. A gente só vai reciclar a parte que fica obsoleta, que é memória e processador. Todos os outros periféricos, a gente vai pegar de doação, vai reciclar nossa TV, vai dar um novo uso para essas coisas. Tudo bem? Ainda assim, a parte que é o microcontrolador e a bateria, ainda assim eu tenho que desacoplar, certo? Eu tenho que dar alternativa. Será que eu preciso da bateria? Será que não é melhor ligar na tomada? Não, eu preciso ter alguma bateria. Mas vamos separar, porque se a bateria começar a ficar ruim, eu troco só a bateria. Deixa eu fazer essa parada ser transparente? Então, o computador circular, ele, para a gente, é um pouco essa resposta, Bruna. A gente só vai conseguir resolver o problema de infraestrutura se a gente desacoplar tecnologia, hardware principalmente, e a gente dá transparência para a software. É só aí que o peopleware vai conseguir entender o que está acontecendo, sabe? Então, acho que a receita é acoplamento de hardware e transparência de software. É o único jeito que a gente vai conseguir resolver, na minha cabeça, essa equação de digital gap, sabe? De diferenças bizarras que estão surgindo no mundo por causa disso, por causa do avanço tecnológico. Nossa, muito legal. São todas, a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então, muito bom ver você falar sobre isso. E aí, eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. Muitas coisas que a gente gosta de discutir, a gente, enfim, um papo super produtivo. E aí, para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal, a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada, eu.